Olha o Zé Vitor, olha o Zé Vitor, aí Zé Vitor, caralho Zé Vitor, caralho Zé Vitor, discute com o Verrete, porra, gol deles, que vontade de mandar tomar, eu não posso. Deu a bola forte, Medel, dominou, pra cima, pra baixo, cadê o PH? Tá no banco, Cleiton, tá no banco com opção, o Vasco vai trocando o passe, administrando, 3 minutos de bola rolando só, dá o Vasco, Payet, girou, vai Payet, queima de canhota, preferiu servir, vem Piton, capricha Piton, capricha, Payet pediu, ele cruzou, pro Verrete, cabeça, puma de cabeça, casa, gol! Puma, Rodrigues, casaca, 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 é gol do Vasco, pula, Rodrigues, amizade continua, o lance desenhado pela canhota, o Payet viu a aproximação do Piton, ele cruzou, o Pirata fez a barreira, a proteção, e puma cabeceou pro chão, o Cássio pulou, haha, eu nunca critiquei, somos amigos, puma, gol neles, aí sim, papai! Vai, o Vasco tá na frente, então, bota no placar, Azevedo, um pro Vasco, puma, Rodrigues, somos amigos, zero pro Corinthians, vai, Vascão! Ah, Rodrigão, começar assim é tudo de bom, hein, cara? É lateral, para a equipe do Corinthians, vai ter mais gol, calma, já já o Vasco mete mais um, hein, pra tranquilizar o torcedor, aliás, essa camisa negra, que é lindíssima, o Vasco não sabe perder com ela, isso é impressionante, aqui é galo, vamos, Vasco, a meta é rebaixar os... E a minha não chega, viu, Fábio? Ah, mas peraí, como assim, o Vasco não mandou pra você, vou falar com eles. Não, já, vai aí, Fábio. Vai, não, vai, não, peraí, Juliano, subiu, Medel, tira dali o perigo, Juliano de cabeça, Romero, bateu o gol deles. Eita, porra, tava indo tão bem, tava indo tão bem, o Baixolinha, Angel Romero de cabeça. Ah, muita bobeira, velho, porra. Ah, deram bobeira na zaga, hein, porra, aí não, aí não, hein, porra, bolinha pro alto, bolinha pro não sei o que e tal, e aí deixaram dois Baixolinhas fazer graça na entrada, dentro da área do Vasco. Primeiro, o Medel saiu pra cima, pra marcação do Juliano, que de cabeça tocou, e o Piton, hein? Porra, não pode o Piton deixar o Angel Romero. Faz pênalti, Rodrigo. Pô, muito... E o goleiro não sai do gol, hein? Bobeira, bobeira total, hein? Muita bobeira, essa bolinha, meu, chuveirinho, né? Nem chuveirinho, é uma bola pra cima ali, chega mais firme ali, né, assim, não sei se você conseguiu ver, mas o movimento que o Medel fez, é aquele chutão, né, Fábio? E aí, a gente volta lá naquela, naquela lesão ali, que ele tem bem no músculo ali, que é perto do adutor, né, pra não... Às vezes o cara evita de fazer esse movimento, e não que ele não queira, ele quer, mas já tá já a chavinha ali na cabeça, que tipo, não consigo fazer esse movimento. Você pode ver que ele faz um movimento que ele pega muito fraco na bola, e ali era pra dar um chutão, né? É, cadê o Capasso nessa... Eu não vi o Capasso ali, na posição do Capasso, ele não tava, né? O Fábio Kinov diz assim, ah, tinha tempo que a gente não ia o gol de cabeça. Não, contra o Goiás a gente levou, né? Foi só o Zé Vítor entrar, a gente levou. Aquele gol do... do atacante, que era do Botafogo, rapaz? Vou lembrar o nome dele já já. Mas nós levamos o gol dele, foi o gol de empate, inclusive, né? Agora, pra mim era o Capasso de estar ali, né? O Capasso não tava ali, não entendi. Mas, enfim, o Vasco tava mandando no jogo, e que isso não... 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 não interfira, né? Paulinho, cantou o jogo, abriu na canhota com o jogador que é Capasso. Você que tá chegando agora, chega listando o seu like, comentando, compartilhando. 3 mil pessoas online, muito obrigado. Vamos explodir de audiência, hein? Vamos explodir de audiência. O Vasco merece, chegou o vermelho, bateu! Casaca! Casaca! É gol do Pirata! Casaca! 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 É gol do Vasco! Pode comemorar! Tem gol do Pirata! Levantamento da direita! O Vasco não vai abarrar com o Pirata! É bola lá dentro! A bola veio da direita! Como tem que ser um centroavante! Então, bota lá dentro! É gol neles! Agora, Vasco 2! Corinthians 1! Rodrigo! Agora, presta atenção aí na bagaça aí atrás, pô! Então, acho que em fevereiro você não vai de novo, não, vai? Eu vou... Não! Não! Vou! Eu vou agora, volto só em final de janeiro. Fabio, dia 23 de janeiro, tô de volta. Ah, então. E quando você voltar, logo depois eu tô indo, enfim. A gente não vai se encontrar lá, mas vamos encontrar por aqui no Brasil, com certeza. Mas vai ser uma festa. Já falei com o Léo Lima, que foi entrevistado recentemente aqui, a Peladinha de Segunda-feira. Eu vou lá pra não estragar, né? Eu pretendo não estragar a Peladinha de Segunda-feira. Ela é a segunda que ele tem, que o Léo Lima organiza. É lá. Lá é firme essa Pelada, hein? É, essa Pelada é firme, tô sabendo. Ah, não! Romero de cabeça de novo, gol deles. E o Verrete não marcou. Puta que... Eu tava falando da Pelada, o Vasco tomou gol de novo no final do primeiro tempo. Porra, que bobeira, velho. Ah, não pode. O Verrete tá marcando o Romero. Pra ele de novo de cabeça meter o gol. Porra, o Vasco baixou as suas linhas e sofre um gol. Porra, aí não, né? Daqui o pariu, porra. 45 minutos de tomar um gol. Cruzamento do Fagner pra área. Ninguém marcou lá. Subiu livre. E depois o Verrete ficou dando espaço pro Romero. Primeira cabeçada do meio da área. Do Veríssimo. Vamos subir, Medel. Vamos subir, Capasso. Zé Gabriel. Todo mundo. E sai do gol, Léo Jardim. É a cobrança de escanteio. 15 minutinhos. 30 segundos pra cobrar um escanteio. Vai levantar na área. Levantamento feito. Subiu a zaga do Vasco. Tirou dali o Verrete. Ela vai sobrar pro Gabriel Peck. Errou o tempo de bola. Ficou pro jogador que era o... Ih, rapaz. Bateu pro alto ali. O Juliano sobrou pro Cantilho. Deu uma fatiada. De peito. Fábio Santos. Chega Puma Rodrigues. Chegou. Tomou a bola. Botou errado. Recupera a equipe do Corinthians. Com Fábio Santos. Pro Renato Augusto. De longe. Ninguém. Deu distância. Aí ele distribui o jogo pro Cantilho. Entrou. Né, o Moscato. Bateu. Caralho. O gol deles. Puta que pariu. Que liberdade teve o Renato Augusto pra criar esse jogo. É a virada do Corinthians. Olha que merda que nós arrumamos. Puta que pariu. Não pode. Que liberdade teve o Renato Augusto. Que isso. Não tão vendo o jogo não, Rodrigo? Não é possível, cara. Não é possível que tenha tanta... Se a gente vai ver o lance agora aí. O cara já demoraram ali uma eternidade pra alguém ir na bola, cara. É muita... Pô, deixando um pro outro, sabe? Aí, ó. Ó. Olha lá. Livre. Livre. Aí outra coisa, né? O Paulinho... O que que o Paulinho foi sair na marcação junto com o Zé Gabriel? Olha aí. O que que o Paulinho foi fazer na marcação junto com o Zé Gabriel? É porque ele sai junto com o Zé Gabriel no Renato Augusto. Aí quando ele toca do lado do Moscato, sai ele na caça do Moscato. Aí não pode, cara. É que ninguém vai, né, Fábio? Ninguém vai na bola. Sempre deixa um. E aí o cara... É isso que eu tô falando. O cara sai da onde ele tá marcando ali o volante do... O... Aí é de fuder minha paciência. Desculpa o meu francês, cara. Uma porra. Esse time do Vasco tomar três gols do Corinthians... Tá aqui o pariu, cara. Tem que dar a multa nesse time do Vasco. Vambora. Tem jogo. Eu acredito na virada, mas... Que não pode tomar três gols do Corinthians, não pode. Da forma que tomou, não pode. Jogo. Zé Vitor. Chutamento pra frente. Pra quem? Pro Lucas Veríssimo se dá bem, né? Bola no Fagner. Agora, jogo de confronto direto. O time faz isso, cara. Fagner abre o jogo. Jogo na mão, hein, Fábio? Não, jogo na mão. Jogo na mão. Olha o Zé Vitor. Olha o Zé Vitor. Olha o Zé Vitor. Aí, Zé Vitor. Caralho, Zé Vitor. Caralho, Zé Vitor. Discute com o Verrete. Porra. Gol deles. Que vontade de mandar tomar no cu, mas eu não posso. Que vontade. Não pode, cara. O Zé Vitor. Ah, não pode o zagueiro que entrou agora fazer isso, Rodrigo. Acabou de entrar. Levar uma jogada de linha de fundo, assim. Bola inteira. Não pode, cara. Aí. Aí, fodeu. Aí tem que ser rebaixado, cara. Olha o tapa que ele toma, cara. Olha o tapa que ele toma. Não faz a falta. Não é cruzamento pra trás. O cara chega escorando. É delta amor. Claro. 50 minutos de jogo. Zé Vitor. Puta que o pariu. Quem foi que inventou o Zé Vitor, hein? Tem um pai nessa criança, né? Tem que ter um pai, assim. Todo jogador... Não, mas é... Pode o cara jogar. Não pode. Ah, ele saiu. Tem o Miranda no banco. Tava na seleção até há pouco tempo, Rodrigo. Ele falhou no outro dia contra o Goiás. Um detentado. Um de... Eh... Um... 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 Obrigado.